O LOBO E OS TRÊS CARNEIRINHOS Era uma vez, três lindos carneirinhos! O menorzinho, o mais ou menos grandinho e o carneirinho bem grandão. Eles moravam numa linda floresta e estavam cheios de fome, pois onde eles moravam não tinha mais nada pra comer. E o único lugar que eles poderiam encontrar grama e água fresquinha era do outro lado da ponte. Mas do outro lado dessa ponte morava um lobo mau. E os carneirinhos morriam de medo dele. Mas mesmo assim teriam que atravessar essa ponte para conseguir se alimentar. E foi passando um de cada vez. E o primeiro foi cantando uma canção. Pacaraca-ti, pacaraca-tá. Grominha verde eu vou papar. Pacaraca-ti, pacaraca-tá. Água fresquinha eu vou buscar. Oh! Quem está passando pela minha ponte? Eu sou o lobo e você será o meu jantarzinho hoje. Não, não, seu lobinho. Eu sou muito pequenininho. Bé! Eu sou tão pequenininho que eu não vou encher a sua barriguinha. Faz o seguinte, seu lobinho. Espera o meu irmãozinho maior. Ele vai já passar aqui na ponte. Hum! Ele é maior? Tudo bem. Pode passar. Maior. O lobo ficou empolgado e acabou liberando o pequeno carnelinho. E foi esperar o outro carnelinho cruzar a ponte. Ele ficou, pessoal, bem quietinho para ouvir quando o irmão do meio passar pela ponte. Pacaraca-ti, pacaraca-tá. Grominha verde eu vou papar. Pacaraca-ti, pacaraca-tá. Ai, papasquim, eu vou buscar. Quem está passando na minha ponte? Sou eu. Mãe! Um carneirinho meio pequeno. Pois eu sou o lobo e você vai ser o meu jantar. Não, seu lobinho. Eu sou um carneirinho meio pequeno. Faz o seguinte, meu irmão maior está vindo aí. Espere ele passar. Ele vai vir já, já. E ele vai te alimentar mais. Ele é maior? Então tá. Pode ir. O lobo que estava cada vez com mais fome foi esperar o outro carneirinho cruzar a ponte. Ele ficou bem quietinho para ouvir quando o irmão maior passar pela ponte. Pacaraca-ti, pacaraca-tá. Graminha verde eu vou papar. Pacaraca-ti, pacaraca-tá. A vinha fresquinha eu vou buscar. Quem está passando pela minha ponte? Sou eu, seu lobinho. É. Um carneirinho forte e grande. Ah, então é você. E você será o meu jantar hoje. Então venha. Eu quero ver o que você vai fazer. E o lobo pulou na frente do carneirinho. E logo se assustou. Nossa! Esse carneiro é muito grande. Eu acho que eu vou correr. E o lobo fugiu de tanto medo. Para nunca mais lutar. E assim, os três carneirinhos viveram em paz. E puderam comer a grama verdinha da floresta e beber a água fresquinha dos rios. Caixinhos dourados e os três coelhos. Era uma vez uma menina de cabelos dourados que vivia num lindo parquinho. O nome dessa linda garotinha era Caixinhos dourados. Ela tinha cabelos tão incríveis e admiráveis que todos que a viam ficavam hipnotizados. Mas, apesar de ser uma garota doce, às vezes a Caixinhos dourado era meio sapequinha, sabe? Pois toda vez que ela saia para brincar, a sua mãe avisava para se comportar. Querida, brinque no quintal e não vá para a floresta. Tá certo, mamãe. Enquanto isso, em outro lugar, morava uma família de coelhos. Era o papai coelho, que tinha os ombros largos. A mamãe coelho, com um porte médio. E um coelho pequeno, que era o coelho bebê. A mamãe coelho sempre acordava cedo para preparar o mingau de aveia para o café da manhã. E no amanhã, o coelho bebê acordou mais cedo que o normal. Ele queria comer o seu mingau, mas estava muito quente. Mamãe, podemos sair e passear na floresta enquanto o nosso mingau esfria? E foi o que o papai e a mamãe fizeram. Eles deixaram o mingau na mesa para esfriar e saíram para passear com o bebê. Na mesma manhã, a Caixinhos Dourado estava brincando, enquanto esperava o seu café da manhã. Mas ela estava muito entediada. Ela não aguentava mais ficar ali no mesmo lugar o tempo todo. E ela era muito curiosa para conhecer outros lugares. E se eu saísse para ir a uma volta na floresta? Foi aí que ela olhou em volta. E vendo que não tinha ninguém olhando, ela então correu para a floresta. Correu e de tanto correr, ela se cansou. E parou um pouco. Uau, como aqui é tão lindo! Uau, as flores, os animais, as árvores. Por que eu nunca tinha vindo aqui antes? E Caixinhos Dourados continuou seu passeio. E ela andava cada vez mais longe. Enquanto isso, a família de coelhos viu uma árvore cheia de frutas dentro de um terreno ocupado. Olha quantas frutas, papai! Elas devem estar deliciosas! Vamos entrar para pegar? Vamos! Vamos! Não, 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 não. Filinho, isso não é certo. Essa casa deve ser de alguém. Mas a gente não pode entrar. É verdade. Nós não podemos pegar nada dos outros sem permissão. Você está certa, mamãe. Eu vou esperar até a gente ir para casa e tomar o nosso café da manhã. Enquanto isso, Caixinhos Dourados, que andava sozinha, se perdeu na floresta. Ela tentou voltar, mas não achava o caminho. Estava cansada e com muita fome. Quase chorando de tanto cansaço. Mas acabou encontrando o local onde a família de coelhos morava. Ela calmamente se aproximou e observou, mas não viu ninguém. Então, chamou por alguém. Olá! Olá! Tem alguém em casa? Mas ninguém respondeu. Foi aí que ela resolveu entrar. E encontrou três pratos numa mesa. Ela gritou mais uma vez. Tem alguém em casa? Olá! Como ninguém respondeu, ela sentou à mesa. Na mesa, tinham três pratos de mingau. Um grande, um médio e um pequeno. E como estava com muita fome, Caixinhos Dourado queria comer a grande primeiro. Mas no momento em que colocou a colher na boca, a boca dela queimou. Porque o mingau ainda estava muito quente. Ela então pegou o prato médio. Mas não quis comer, porque estava frio. Nossa! Que comida gelada! Finalmente! Ela mergulhou a colher no prato menor. Esse mingau está na temperatura ideal. É do jeito que eu gosto. Está uma delícia! E então, ela comeu todo o mingau do prato pequeno. Quando ela terminou o seu café da manhã, ela se sentiu satisfeita e decidiu sentar em uma das três cadeiras para descansar. A primeira era grande, a segunda era média e a terceira era pequena. Primeiro, ela sentou na cadeira grande. Mas não conseguiu. Era muito alta. Então, ela tentou sentar na do meio. Mas também estava muito difícil. Foi quando finalmente sentou-se na cadeira menor. Foi quando ela se sentiu confortável. E a cadeira era perfeita para ela. Mas, de repente, a cadeira se quebrou. Caixinhos Dourados caiu no chão e não sabia o que fazer. Foi aí que Caixinhos Dourados caminhou até o canto onde encontrou três camas. Uma grande, uma média e uma pequena. Primeiro, ela tentou deitar na grande. Mas a cama era grande demais para ela. A segunda cama já era melhor, mas estava um pouco dura demais. Então, deitou na terceira. Esta cama era exatamente do tamanho dela e muito confortável. Tão confortável que Caixinhos Dourados dormiu rapidamente. Enquanto Caixinhos Dourados dormia, a família de coelhos voltou para casa. E o coelho bebê não via a hora de comer o seu mingau. Quando chegaram em casa, foram direto para a mesa. Papai coelho deu uma olhada em seu prato e ficou com raiva. Ei! Quem provou o meu mingau? A mamãe coelho olhou para o seu prato. Ei! Alguém também provou do meu mingau. E quando o bebê olhou para o seu prato, ele começou a chorar. Alguém além de provar o meu mingau com o meu elixoto. Eles levantaram e começaram a olhar em volta. O coelho pai notou algo errado em sua cadeira. Alguém sentou na minha cadeira. A mamãe coelho também notou algo errado. Alguém também sentou na minha cadeira. E como da outra vez, o bebê coelho começou a chorar novamente. Alguém não só sentou em minha cadeira. Também a quebrou. E então, a família coelho foi para o quarto. Alguém também deitou em minha cama. Tem alguém deitado em minha cama. Todos ficaram admirados. E o papai coelho olhou para a cama e observou. Viu que tinha uma menina deitada na cama do bebê. O que essa garotinha está fazendo em nossa casa? Diga para essa menina sair da minha cama, papai. A garotinha acordou com o choro do bebê. Caixinhos Dourados viu os três coelhos na frente dela. E saiu correndo com medo. Ela saiu da casa e saiu sem olhar para trás. Ela ficou com tanto medo, tanto medo, que saiu desesperada. Até que, de repente, a Caixinhos Dourada encontrou sua mãe, que estava à sua procura. É você, mamãe. Eu estava à sua procura, minha filha. Ai, mamãe. Me desculpe, mamãe. Eu nunca mais, eu prometo, que nunca mais vou desobedecer você. Nunca mais irei sair sem a sua permissão. Caixinhos Dourados abraçou a sua mãe. E a partir daquele dia, ela sempre obedecia a sua mamãe. E tornou-se uma menina gentil, feliz e nunca mais fez travessuras. Aliás, Caixinhos Dourado também nunca mais mentiu para a mamãe. Pepita, a menina bonita do laço de fita. Era uma vez uma menina muito linda. Muito, 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 muito linda. Seus olhos eram bem pretinhos, pareciam azeitonas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra, quando pula na chuva. A sua mamãe gostava muito de fazer trancinhas no cabelo dela. E enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo, sabe o que, pessoal? Uma princesa das terras da África. Ou até mesmo uma fadinha do reino do luar. Do lado da casa dela, morava um coelho. Um coelho branco e muito engraçadinho. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida. E ele pensava... Quando eu casar e for pai, quero ter uma filha linda e pretinha, igual a ela. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou... Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu caí numa tinta preta quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Mas aí, veio uma chuva e lavou todo aquele pretinho dele. E o coelhinho voltou a ficar branco outra vez. E então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez... Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. É porque eu tomei muito café quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e tomou tanto café, tanto café, que perdeu o sono. E passou a noite toda fazendo xixi. Mas, não ficou nada preto. Então, ele voltou à casa da menina e perguntou outra vez... Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e se empanturrou de tanta jabuticaba. Até ficar bem pesadão, sem nem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguia fazer... Era muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba. Mas, não ficou nada pretinho. Aí, depois de alguns dias, ele voltou na casa da menina. E, adivinha, perguntou outra vez... Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa. Uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e simpática, resolveu se meter e disse... É a arte de uma avó preta que ela tinha. Aí, pessoal, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre é com os pais, concorda? Às vezes com os tios, com os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda como ela, ele tinha que procurar uma coelha pretinha para se casar. E não precisou procurar muito. Novo, o coelho encontrou uma linda coelha escura como a noite. E que achava também o coelho branco uma gracinha. Eles namoraram, noivaram, casaram. E tiveram uma ninhada de filhotes. Tinha coelho para todo gosto. Coelho branco, bem branco, branco meio cinza. Tinha coelho branco malhado de preto. Preto malhado de branco. E até uma coelha bem pretinha. Parecida com a filhada da tal menina que morava na casa ao lado. E quando essa coelhinha saia, de laço colorido, sempre encontrava alguém que perguntava. Oh, que coelha bonita do laço de fita. Qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia. Conselhos da mãe da minha madrinha. E assim, chegou ao final de nossa história. A cigarra e a formiga. Era uma vez. Um outro vídeo. Muito trabalhadora. Ela era muito esforçada. E passava todo o verão se preparando para o inverno. Ufa! Você é formiga calça, viu? Eu não tenho tempo pra nada. Nem pra tomar um sorvetinho. E muito menos pra limpar minhas anteninhas. Nesse mesmo parque, vivia uma cigarra. Mas essa cigarra garotada só queria saber de se divertir. Ela adorava cantar e vivia cantando. É bom, é bom, é bom, é bom, pacaraca. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, pataraca, só você, é bom, é bom, é bom, pataraca, ai, como eu adoro cantar Ai, ai, é só começar o verão e essa cigarra vem com essa sua cantoria Oh, formiga, você não conviu falar naquele ditado que fala que quem canta, ouça as palavras espantam É bom, é bom, é bom, pataraca, pode cantar, garra Ah, deixa eu te falar uma coisinha, formiga, você sabe que eu sou o melhor cantor da região, não é? Olha só, eu tenho show todos os dias, eu canto toda hora, e olha só, olha só, olha, olha, olha O que que tem os seus dedos? Estão inchados de tanto da autógrafa, é bom, é bom, é bom, pataraca, ai, ai Sabe uma coisa, formiga, eu sou o cantor de toda essa região, eu sou o melhor Olha, eu vou te dar um conselho, tá, cigarra, aproveita bem pra cantar bastante nesse verão Porque quando chegar o inverno, a cigarra, eu quero é ver Sabe por que você fala isso? Porque você não tem uma voz maravilhosa e linda e suave Igual a minha, por isso que você fica falando isso, é só direto com essa folha, olha pra lá, olha pra cá O dia inteiro, canta um pouco, formiguinha Ai, 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 eu tenho que trabalhar a cigarra, não é só se divertir também, né? Ah, que trabalhar o que, formiga? Para com isso, deixa disso O bom mesmo é cantar, 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 cantar Sabe de uma coisa? Eu tô vendo que você tá muito tristinha, eu vou te dar um convite para o meu show Aqui está o convite, compareça para me ver cantando Tá certo Bom, como a formiguinha havia dito, o inverno chegou E junto com o inverno, o frio Eita, muito frio Tá fazendo tanto frio que a rastora do meu violão quebraram todos Eu tô morrendo de fome E sendo bem já faz um mês, quase um mês que eu não como nada Eu acho que vou fazer uma visita na casa da minha amiga formiga Fica logo, cigarro, o que você quer? Eu estou muito ocupada, tenho uma panela, vou fazendo uma comida deliciosa E eu preciso jantar Oi, formiguinha, eu tava com saudade de você Sabe o que é, formiga? É que eu tô com muito frio, sabe? Minha garganta tá até falha Tá falha Cadê aquela cigarra cantora? Sabe o que é, formiga? É porque a agenda de chão tá muito fraca, sabe? Por causa desse inverno forte Os contratantes devem até um afastar Um afastar Sabe o que é, formiginha do meu coração? Eu amo muito do meu peito Você poderia me dar um copinho de chocolate quente E um agasalho pra frio? Por favor Você quer mais alguma coisa, cigarro? Aproveita e prepara uma caminha bem quentinha pra mim também E não esqueça também de uns pedaços de frango frito E um chocolate diet, tá bom? Porque eu tô de regime cinco dias Direito nenhum Sua cigarra Eu lhe avisei que o inverno iria chegar E você iria precisar de uma casa quentinha E cadê que você fez isso? Você não fez nada Só ficou cantando e cantando e cantando E não se preveniu Sabe o que é, formiga? É porque eu tinha uma agenda lotada, sabe? Tava fazendo muito show E outra coisa Tinha muita entrevista na rádio também Ah, e na TV também Eu tinha muita entrevista E outra coisa Eu tava fazendo muito vídeo no meu canal, sabe? Inclusive você não é inscrito Mas não tem problema não Acompanha lá meus vídeos que tão muito legais, tá? Ah, e aproveita E se esteve no meu Instagram também, tá? Ah, cego Vai lá Vai cigarra Cantar as suas músicas Tenho mais o que fazer E aí Amém Extremo E aí E aí E aí Fasso Cigarra! Cigarra! Vem cá! Oh, Cigarra! Eu jamais iria negar ajuda a alguém que esteja se precisando! Desculpa, Formiga! Eu fui tão injusto com você! Você trabalhava, trabalhava e eu só queria cantar! Só queria saber de cantar, cantar e me divertir! Não fazer nada! Bem que você me alertou, mas eu não quis saber! Ah, Cigarra! Nós, Formiga, também sabemos se divertir, mas tem o momento de trabalhar que é muito importante para garantir o nosso futuro! Oh, é verdade! É verdade! Agora sim, eu sei que isso é verdade! Bom, Cigarra! Vamos lá para minha casa passar o inverno comigo! Aproveita e me ensina algumas músicas da tomada pacaraca! Oh, mas é claro! Oh! Ele me esqueceu! É isso aí, pessoal! A Cigarra e a Formiga fizeram uma grande dupla! E a partir daí, a Cigarra aprendeu a lição! E eles passaram sempre a trabalhar juntos! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois!